Tudo já foi dito, tudo já foi escrito Não me pergunte por que, nem mesmo quando, o que fazer Tanta informação, sem a voz da razão Pra que falar de tudo sem ter nada pra dizer Melhor sair da realidade Porque a realidade é tão banal e a loucura Alguém consegue encarar a loucura Não a loucura artificial Mas a loucura é da vida real Daqui pra frente é com a gente Nossa história vai ser diferente Novos tempos sem os velhos erros Quem sabe um dia a gente aprende a sonhar Pois o trem da história quer passar Nem homem nem progresso Espreso pelo eterno Modernidade se impõe, não deixe escolha nova Desinformação, polarização Na guerra cultural o povo é sempre o perdedor Ou narrativa ou realidade A escolha é sua, a hora e agora é loucura Você consegue encarar a loucura Não a loucura de se alienar Não a loucura de se alienar Mas a loucura de recomeçar Daqui pra frente é com a gente Nossa história vai ser diferente Novos tempos sem os velhos erros Um dia a gente ainda aprende a sonhar Pois o trem da história vai passar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.